Diz que eu não era aqui da gata E aí, vamos sair? Ficou tipo esse clima Cris, cris, cris Sem resposta Aí eu já tive que meter Se de repente eu te ligar Pra já dar querer te ver É só acertar que eu faço acontecer Mas em caso eu tô ligado O machado se vai perder De sua vida mudar E de nunca mais sofrer Mas se você aceitar Tu não vai se arrepender Então pensa e aceita Pensa e aceita se quer Eu vou te pegar, mulher Eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher Não tá na minha lugar Eu vou te pegar, mulher Eu vou te pegar Pra mim te fazer mulher Não tá na minha lugar Vai ser do que Eu vou te pegar Não mais duvidou essa Quando você me chamar Basta você não me vá Não me preocupar Eu sei que quando você espera Eu sei que quando você espera Eu sei que me vai Por quanto tempo Parei no tempo por você E nesse tempo só eu Pude perceber O quanto esperei E hoje eu não sei Passar o dia longe, longe de você Acho que você nasceu pra mim Sei que esse amor não vai ter fim Entenda o quanto eu te amo Você no pensamento O tempo todo, todo o tempo O tempo todo, todo o tempo